E que tipo de droga vocês vão me dar? Ah, o Dr. Hall só usa um remédio. Amor. Alguém que te ama, tender como eu faço. Alguém que te ama, o Dr. Hall só usa um remédio. Alguém que te ama, o Dr. Hall só usa um remédio. Alguém que te ama, o Dr. Hall só usa um remédio. O Dr. Hall só usa um remédio.